Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece e está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, venho hoje trazer algumas novidades para vocês, mas antes eu quero lembrá-los, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, está chegando pela primeira vez, ou assiste os nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra ficar ligado em tudo o que acontece aqui no nosso canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu estou aqui hoje no portal UOL, né, pra gente ver, né, depois da eliminação da Natália, que foi a última eliminada do BBB, pra gente ver quem, de acordo com a enquete do UOL, tem chances de ganhar o BBB, né, quem é o favorito pra vencer o BBB, tá? Então a gente vai ver o resultado aqui na enquete do UOL, embora a enquete do UOL não é oficial, tá gente? Mas ela só serve pra gente ter um parâmetro, né, quem deve ganhar esse BBB, e o resultado acho que a gente já espera, né, olha só. Quem está em último lugar, né, em sétimo lugar, agora são top 7 lá dentro, é o DG, o Douglas Silva, com 1,58% dos votos, de acordo com a enquete do UOL. Em sexto lugar está Eliezer com 1,79, olha que curioso, o DG está em último, depois do Eliezer, Gustavo está em quinto com 2,06%, Paulo André, em quarto com 7,16%, em terceiro está Gessilane com 13,59%, ora, olha a Gessi, gente, ela vai, ela está em terceiro lugar, hein, quem diria Gessilane, que já foi uma das mais rejeitadas aí pelo público, está em terceiro lugar pra vencer esse BBB. Scooby, gente, ele está em segundo lugar com 25,22%, interessante, né? E Arthur Aguiar, como era de se esperar, está em primeiro lugar com 48,60% dos votos, né? Não é nenhuma surpresa que o Arthur esteja em primeiro lugar, né? É o preferido para ganhar esse programa, né? Então, olha que interessante o top 3 aí, né, da enquete do UOL, e o Paulo André está em quarto, interessante isso mesmo, né? Então, deixa seu comentário, a sua opinião aí, que eu quero saber também, tá? E comenta aqui embaixo, ó, vamos fazer a nossa enquete, quem você quer que ganhe esse BBB, tá bom? Escreva aí o nome do participante, que eu leio todos os comentários de vocês, eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Fica ligado aí pra não perder, tá? Eu tô esperando vocês no nosso próximo vídeo que começa já já. É daqui a pouco então, não deixa de se inscrever não.